E aí, garbosos do RDC, chama que o canal que mais ajuda a aquarismo brasileiro continua online e sem mais delongas, vamos reagir ao aquário do Gabriel. Fala galera da RDC, beleza? Queria mostrar meus dois aquários. Logo dois, um combo? Está aberto a qualquer tipo de crítica. Esse é um aquário meu cubo 30 litros. Eu tenho sete paulistinhas, sendo cinco rosa, dois verdes, quatro neonzinhos e dois barbos ouro e dois libist. Tocado por um hang-on 280 litros hora e tem uns filhotinhos de libist, que eu não sei se dá para ver. É o que eu consegui salvar. Fiz uma criadeira improvisada, os parâmetros eu deixei em 7.0, porque eu já tinha os neons e depois que eu comecei a acompanhar e saber melhor de parâmetros, então eu não quis nem deixar água alcalina para eles não sofrerem e nem ácida para os outros peixes não sofrerem. Então eu quis deixar no neutro porque eu não quero me desfazer dos peixes também. E esse aqui é meu aquário de king, ele tem 250 litros e eu tenho umas espécies nele. Um lion head, dois headcaps, um pérola, um ranchu, kingos comum, telescópio. E eu tenho uma carpa que ela se dá muito bem, que é do amigo meu que se desfez e eu acabei ficando com ela. Eu tenho um aquecedor e um termômetro para me auxiliar e a luz e a improvisação por enquanto. O filtro são dois ringuions 680 litro-horas, somando 1.600 e pouquinho litro-horas os dois juntos, né? Deixa eu ver para mostrar. Tem bastante mídia, carvão ativado embaixo, perlon. Bom, esse aquário eu gosto de deixar ele em 7.2, que eu acompanho muito de perto, de forma cirúrgica, porque eu gosto muito dos meus peixes, né? E é isso, pessoal. Amônia, nitrito, tudo zerado. E estou aberto para qualquer tipo de crítica aí. Obrigadão. Dá um like aí no vídeo e é isso. Bom, é isso aí. Esse foi o aquário do Gabriel. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada. Tem marreta, marreta, marreta o like. Segue a gente nas nossas outras redes. Tem conteúdo original e quase sempre, todo dia lá. Então cola lá. E agora não vamos passar aqui o pano para o Gabriel. Por quê? Começando no aquarinho lá de... Foram um combo, né? Foram dois. O aquarinho de 30 litros, ele tem paulistinhas coloridos, ou seja, paulistinhas transgênicos. E o que isso acarreta? Acarreta em ele ter deformidades, porque eu já tive, e eu sei. E ele acaba tendo a sua estimativa, a sua expectativa de vida reduzida. Portanto, não comprem paulistinhas coloridos, porque são transgênicos e não é legal. Dito isto, não é uma boa combinação também paulistinhas com neons e com gups. São peixes com necessidades distintas em relação a comportamento, a parâmetros de água e tudo mais. Qual que é a minha dica para você? Escolher qual deles você quer ficar. Ter um foco. De repente o neonzinho seria legal, ou os lebiches para esse aquário. Futuramente, talvez você pudesse fazer um upgrade para um aquário de 50 litros e se comporta melhor essas espécies. Certo? Já o aquário de quínguos, para esse tamanho de aquário, acho que uns 5 quínguos aí estava bom. Porque você deve observar que eles são bastante sujões e tudo mais. Precisam ter uma filtragem bem dimensionada. Então, essa é a minha dica também. Agora, a carpa. A carpa aí está a mais. A carpa somente para grandes tanques e lagos. A carpa em aquário não rola. Ela ainda está pequenininha, mas ela vai crescer. Ela fica um bitelo. Ela é bruta. Ela pode também importunar os quínguos. Então, a minha dica para você também é doar essa carpa. Sempre quando a gente fala em forcar, a gente sempre está sugerindo que, de repente, você possa doar os peixes para quem tem uma casa legal para eles. Demorou? A gente tem os grupos do Facebook. Se você também adquirir um e-book, tem acesso ao grupo do WhatsApp. Então, na sua região, em outros grupos demais aí, é interessante. Sempre vai ter alguém que, de repente, pode estar disponível. Demorou? Então, é isso aí. E você? Qual que é a sua dica para o Gabriel? Sempre dicas construtivas, críticas construtivas. Nunca para pôr para baixo. Nunca para afastar do hobby. Porque a IDC é a melhor comunidade do qualismo brasileiro, não é não? Então, beijos e tchau.